Nessa primeira triagem, como são um pouco mais de 200 meninas, a gente tem uma quantidade muito grande de meninas para avaliar, a gente avalia principalmente a beleza plástica, que é a beleza física de cada uma. Também em outros quesitos avaliamos a passarela, a postura, a oratória, que nesse momento a gente não teve como avaliar a oratória de uma forma mais substanciada, mas a expressão de cada uma diante da bancada do júri e a simpatia também foram muito importantes. Essa coroa é minha. Uhul, mãe, estou no peladão. Uma edição histórica do Peladão 2023, afinal são 50 anos do campeonato, né? E é claro, na presença dessas lindas meninas aqui, mais de 200 candidatas à Rainha do Peladão. Então é um número significativo também para nós aqui, afinal o retorno do concurso Rainha do Peladão e outra coisa que a gente sempre frisa, né? É a questão do trabalho. É muito trabalho sim. Na abertura, organizar as meninas aqui nesse momento tão grandioso, né? É glorificante e é claro, é de enaltecer. Não só a coordenação do Peladão, mas como todo jornal Acrítica, mais uma vez organizando esse campeonato. Meu sonho está aqui no Peladão. É uma rainha do Peladão, né? A rainha do Peladão que a gente busca, ela precisa ter principalmente, além da beleza física, é claro, uma consciência formada sobre a importância do futebol na vida de homens e mulheres, né? Porque o futebol, ele tem um papel social muito importante, né? E incita também, né? O lazer e a educação, né? Uma vez que a gente tem a categoria do Peladinho, que para você participar do Peladinho, você tem que estar matriculado regularmente. Então, para além de tudo isso, além de uma rainha da beleza, a rainha do Peladão, ela vai ser uma porta-voz dessa nossa missão neste ano. E é justamente a gente ter esse olhar diferenciado sobre o futebol e reconhecer todas as frentes do campeonato de peladas também, que tem as suas sociais muito valorosas e importantes. Amigos, família e todo o Peladão, é! É gratificante, enorme aqui. É um trabalho, realmente. O suor está pingando aqui porque é um corre-corre. Os meninos estão ali na frente, nossa equipe também está ali na frente, a coordenação toda está em peso aqui, trabalhando para ser um grande evento, mais um sucesso nesse ano comemorativo. Vamos, gente! Essa vitória é minha! Bora!